E aí galera, seja bem-vindo ao meu canal Bruno Gameplay E aí galera, tô voltando aqui com Minecraft, que é mais uma exploração aí Os cachorros estão aqui bem loucos Galera, tô voltando aqui com esse jogo aqui, que é bom demais Muita coisa pra fazer, que nem todo mundo sabe, eu gosto muito de exploração e tal, essas coisas Deixa eu ver aqui, vamos dormir, porque já tá escurecendo galera Tem carvão aqui Já dormi, já E aí Vamos ver que tem aqui É galera, vamos dormir Você não pode Porra, tem monstro perto de mim Nossa, pra dormir tá complicado hein galera Vamos ver aqui Caramba, onde estão esses monstros Sai daí cachorro Nossa, não tem um, tem dois, três, quatro, cinco monstros Você vai conseguir matar ele? Não É, vou ter que dormir lá no Dormir no outro lugar Vou dormir ali na Pra cá Caramba Caramba, velho Que mais chato esses bichos Pronto E aí E aí, vou dormir aqui hoje Rapaz Vou subir aqui Porque senão eu não consigo dormir lá galera Eu acho Eu acho galera Que eu vou fazer uma casa aqui Oxe Botou pra fora mesmo Ah, mas eu entro de novo Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Eu vi aqui que tem uma casa muito top mano Aqui ó Olha, o que vocês acham de a gente fazer um negócio aqui bem bolado Quer ver? Tem umas pedras aqui ó Olha lá, corre lá naquela casa Dá pra gente fazer uma casa ali meu Essa casa aqui não tá segura galera Vamos ver aqui Ó, tem pedra aqui ó Fazer uma casa segura né meu Porque Vocês mesmo viram que eu não consegui dormir na minha casa Vamos ver aqui outra coisa Vamos ver aqui Bom, beleza Tem bastante pedra aqui Construir a casa lá ó É bom também que Tá perto do Dos village Tudo certinho Bom, tem que ter um passo aqui né Vamos começar Faz um negócio bem da hora aqui galera Esse cachorro é chato velho Na moral Sou uma casa segura né meu Porque vocês Vocês mesmo viram que Lá eu não consigo dormir Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, morar aqui mesmo Depois a gente explora Bom, aqui Vamos ver o que a gente pode fazer Se bem que essa casa tá muito apertada Vamos tirar isso daqui Vamos tirar isso daqui Vamos fazer uma casa reforçada Aqui pode ser galera O que a gente pode fazer aqui É Dois andares né Pode ser também Deixa eu colocar aqui Reformar essa casa Mano, esses cachorros Tá chato velho É É É É É É É Bom, é É É Tudo que é É É Esses de Minecraft aí, filha de um parceiro meu aí, o Armus aí, vamos ver aqui, ó, pode vazar mano, pode vazar que essa casa é minha agora, ó a floresta aqui, tem vários biomas também galera. Deixa eu ver aqui Preciso levar essa aqui Isso... Isso... Vamos ver o que a gente pode largar para trás Isso eu não vou usar Isso também não Enfim, depois a gente vai buscar aqui Deixa eu ver aqui Aqui eu vou colocar os fornos, galera E aí tem que fechar isso aqui, ó Porque... Deixa eu ver aqui Esqueci minha... Deixa eu construir aqui rapidinho Ah, podia fazer a frente, né? Sei lá Vamos ver o que acontece Daqui a pouco está escurecendo, então... Vou fechar essa aqui logo Porque... Cadê os baúes? Vou pegar os baúes aqui logo O cachorro vai morrer logo ali, velho Vou colocar onde esse baú? Vou colocar aqui, ó... Pronto Quero fechar logo essa porta Bom... Está à noite... Agora está mais seguro Dormir agora Porra... Essas vidas de afogado O pai entra Não está nem aí com nada Não é isso que eu quero fazer Porra... 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 Essa casa está apertada Facilda, velho Mas está bom Isso aí é só para a gente passar o... Nossa... Nossa... Caio... Sala de carvão, galera... Descendo aqui... E aí... Mas... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora ficar tudo iscul PUEDU Não tem nada pra cá, galera. Vai ficar vendo também. Ah, tem carvão aqui, peraí. Vai ficar escuro um momento aí, galera, porque é sem carvão. Peraí. Pronto, aí sim, galera. Ó, tem mais coisa lá pra baixo. Vamos descendo. Bom, cara, vão ter demais aqui, ó. Pronto, aí sim, galera. Em busca do diamante, galera. Tá difícil, hein, achar esse diamante, hein. Vamos ver se dá pra gente fazer. Fazer aqui, ó. Não, caramba. Aqui. Vou trocar aqui. Pronto, vamos lá. Tem um zumbi aqui, mas ele tá aí. Vamos matar ele. Morre, zumbi. Caramba, não vai ter. Que camada que eu tô, será aí? Pra cá, já desci, já fui pra cá. É, galera, não vai ter diamante. Mais uma vez eu vou ficar devendo diamante pra vocês. Porra, me perdi, velho. Ah, já me achei, ó. Ah, já me achei, ó. Pegar ferro. Porque ferro é importante pra gente. Tanta coisa aqui, peraí. A picara tá indo pro beleleu, já. Bom, beleza. E aí, pessoal. Tanta coisa aqui. E aí galera, não vai ter nada Vamos ter que soltar a caverna É isso mesmo Fica mais um vídeo pro canal aí galera Se gostou do vídeo, deixa o like de gostei Não é inscrito, se inscreve no canal aí Tô tentando achar a saída, é pra cá Se inscreve no canal aí, tem canal? Deixa nos comentários aí que é novo no canal aí Que eu entro no canal de todo mundo galera Achei a saída Beleza? A gente quer pra lá Passar pra cá Beleza galera? Deixa o like de gostei Gostou do vídeo? Não é inscrito no canal Se inscreve no canal, tem várias séries de exploração Não achei diamante hoje Não vamos achar ainda Beleza? Muito obrigado a todos aí Valeu!